Hoje a gente vai dar uma dica muito importante, como a gente está chegando próximo do recesso, sobre os prazos penais. É bem rápida essa explicação, mas pode fazer diferença para você. Como é que funcionam os prazos penais no recesso? A gente sabe que dia 20 começa o recesso, né? Então dia 20 começa, 20 do 12 aqui, vai começar o recesso para você. E as pessoas pensam, às vezes você pode estar pensando isso, que os prazos estão suspensos ou que eles são interrompidos. Vamos lembrar primeiro a diferença entre essas duas coisas para você entender. Quando um prazo interrompe, o que significa isso? Quando o processo, o prazo é interrompido, quando aquele evento interrompe o prazo, ele começa a contar do zero de novo. Então se eu tinha 15 dias no meu prazo, 15 dias de prazo, e ele foi interrompido, o que acontece? Volta os 15 dias. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos pensar com prazo suspenso. Quando acontece, ó, suspenso. Quando o prazo é suspenso, o que vai acontecer com esse prazo? Ele não começa a contar do zero. Ele volta a contar a partir do momento que ele suspendeu. Então volta a contar. Ele para, vamos colocar aqui, ó. Para e volta. Tá errado aqui, né? Suspenso. Aí, beleza. Ele para e volta a contar da onde estava, tá? Da onde estava. Essa é a diferença. Interrompe, começa a contar do zero. Suspenso, ele para e volta a contar de onde estava. Beleza? Deu pra entender isso? Então o que as pessoas pensam? Que os prazos no recesso, eles ficam suspensos. E é mentira, os prazos não ficam suspensos. O que acontece é que não é dia útil. Entende? Assim que isso vai ficar bem claro pra você. Para o direito penal, no cível vai mudar a regrinha, tá? Mas para o direito penal, o recesso forense, o que é isso aqui? Isso aqui é um dia não útil. Imagina que você é igual um sábado. Igualzinho. Como se tudo fosse sábado e domingo, tá? No dia do recesso forense. E aí, cada estado vai determinar quando volta o recesso forense. Aqui no Mato Grosso do Sul, e acho que na maioria dos estados, o último dia do recesso forense é dia 6. Então dia 7, volta o recesso. O que acontece é que os prazos vão ficar suspensos até o dia 20. Na verdade, essa colocação está errada também. Mas os prazos não vão correr até o dia 20. Os prazos, quais prazos? Os prazos novos, tá? Não vão ter prazos novos correndo pra você. Porém, presta atenção no que vai acontecer. Dia 7, volta o recesso. Então aqui, já é dia útil. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Esquece que eu falei antes? Presta atenção nisso aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então o recesso, ele é dia não útil, ou seja, ele é igual a um sábado. Dia 7, dia 7 do 1, volta o recesso, tá? 7 do 1, volta o recesso. O que isso quer dizer? Que já é dia útil. Ou seja, galera, o que você tem que ficar esperto? Rodrigo, veio uma alegação pra eu fazer final nessa semana. Quando que começa a contar meu prazo? Como que isso conta? Presta atenção. Ou então, me intimaram na sentença agora. Qual que é o meu prazo pra recurso? Seu prazo vai iniciar amanhã, né? Seu prazo chegou hoje, lembra? Exclui o dia do começo. Seu prazo vai iniciar amanhã. E ele vai terminar quando? Ele vai terminar no meio do recesso. Você vai começar a contar os dias e ele vai terminar no meio do recesso. Porque o recesso não suspende os prazos. O recesso só não é um dia útil. Tende assim que vai ficar top pra você. Mesma coisa que seu prazo acabasse no sábado. Quando é que vai ser seu próximo dia útil? Segunda. Então, a partir de segunda, você vai ter que fazer o... Entregar o teu processo. Não tem mais prazo a partir dali. O prazo fatal... Vamos pôr o nome assim, ó. Prazo fatal é segunda. Tá? Quando acaba no domingo. Certo? Então, assim, ó. Acabou o prazo no sábado ou feriado, o prazo fatal é segunda. Beleza? Deu pra entender isso aqui? Então tá. Se o seu prazo acabar dentro, vamos dizer assim, do recesso forense... Então, imagina que seu prazo começou hoje e acabou lá dia 26 de dezembro, acabou seu prazo. Então, data final é 26 do 12. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Tô chutando um dia. 26 do 12. Quando que vai vencer? Quando que é seu prazo fatal? Ele vai ser no próximo dia útil. Quando que é o próximo dia útil? O próximo dia útil é dia 7. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E você vai ver no seu estado onde é. Dia 7 do 1 é o próximo dia útil. Então você tem que integrar o teu recurso, a interposição do teu recurso, por exemplo, dia 7 do 1. Tô dando um exemplo, nem contei o prazo certo. Só pra você entender. Então chegou uma intimação de sentença. Olha a importância disso. Você foi intimado daquela sentença ali. Quando que vai acabar teu prazo? Se a data final entrar no recesso, ele acaba dia 7. Se você não interpor o recurso dia 7 do 1, você não interpor o recurso dia 7 do 1. Vou repetir. Se você não interpor o recurso dia 7 do 1, você vai perder o prazo. Olha isso aqui que importante, tá? Dia 8, você já tá fora do teu prazo. Não dá mais pra você recorrer desse processo. Diferente é se alguém trabalhar no recesso e te mandar um processo dia 20 ou depois do dia 20. Entrou um processo pra você ser intimado de uma decisão dia 20. Aí não, tá? Só vai contar, a sua intimação só vai contar a partir do dia 7. É diferente. Seu prazo só vai começar a correr no primeiro dia útil depois que você for intimado. Isso é óbvio. Então se você for intimado dia 19, dia 20 não conta mais seu prazo. Seu primeiro dia do prazo vai ser dia 7 também. Deu pra entender isso? Belezinha? Tá ok? Isso é importante, tá? Porque no processo penal é diferente do processo civil. Pra você não perder prazo. No segundo caso, por exemplo, chegou uma intimação pra você dia 19. O prazo só vai começar a correr dia 7. Então você vai ter um prazo pra apresentar depois disso. Porque nesse meio tempo não é dia útil. Entende assim? Que vai ficar esclarecido pra você. Beleza? Deu pra você entender isso? Então olha lá quanto que vai voltar o teu recesso aí, forense, no teu juízo aí, no teu estado. O que acontece é que os prazos ali até o dia 20, eles vão estar suspensos. Ou seja, se um processo novo chegar, você vai jogar esse prazo depois lá pro dia 20 e tal. Isso a gente tá falando da parte civil. Se você for advogado civil, você vai lá e olha certinho essa parte até o dia 20. Mas por enquanto, quero que você entenda isso, tá? Prazos que aparecerem pra você agora. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Vencimento vai ser no dia 7. Se a intimação já aconteceu ou se ela acontecer por esses dias. Salvo o dia 19, que aí você vai contar o primeiro dia útil. Então o seu prazo vai começar lá no dia 7.